E tal, pode-me falar das relações da fronteira com o Turrum de Casalhinho, ou tem relações com o Montalbão, com o Turrum Nacional? Eu ao Montalbão fui, quando era muito menina, cada dia os toros levávamos ao meu pai quando éramos a Malta, mas éramos aí, teríamos 8 ou 10 anos, mais ou menos, e ao Montalbão fui poucas vezes, e depois já fui com os meus cachopos aos toros, quando havia toros por a festa de Setiembre e tal, mas outra coisa, não tem nada. E além para o Sablaix fui, também fui umas quantas vezes, porque além foi no mercado nos Sablaix, e díemos daqui a além ao Montefedal, e no Montefedal agarrávamos um casco de além, que chamávim a ele, ou um taxista que havia além, era o diamantino, e levávamos até ao Sablaix, comprávamos lá no mercado, e depois vínhamos para arriba até ao hotel, até à casa dele, e logo abaixávamos a barreira do hotel até ao Pantón, e do Pantón vínhamos para arriba em fora, de um familiar ou de quem fora, mas eu a Portugal, nunca tivemos muito em Portugal a trabalhar, nada, dia só de passe, nunca fui a Portugal, a nada. Eu tive um irmão que se entreveio muito em Portugal, e eu mesmo também entreveio muito em Portugal, mas já não entreveio em Portugal. Há relações com as aldeias e com os povos que há perto, e há muita traição aqui em Cedillo, e há as mesmas festas, mesmo os santos, mesmo o patrão, o patrão de Cedillo é São António, António é Pádua, português, a nossa patrona, a Nossa Senhora, e a Virgem de Patma, e toda uma relação com o cultural, as cantigas, o carnaval, o intrudo, o intrudo, aqui o carnaval, a palavra é intrudo, mas eles sempre dizem o carnaval. Nós sempre dizemos, bem o intrudo, bem o carnaval, bem os ensaiados, ou seja, os ensaiados é, claro, é de outra maneira que não é igual, e o São António passa no mesmo, e os balles, e tudo passa igual, é muito distinto, virem a cantar os tribunais dali, a cantarem-nos daqui. Claro, e... e é o que não... agora não, o meu homem sei, o meu homem trabalhou muito em Portugal, e o trabalho muito com os negros, com os de... vinham das colônias portuguesas a trabalhar aqui na Barrage, e o meu pai trabalhava com eles, estava... fazia o chefe de equipe, e... eles vinham aqui, aqui na minha casa, e a primeira vez que vinham cá, era muito pequeno, tinha... sete anos... todos... todos... todos ficam de joelhos, eles ficavam juntos, e ficaram de joelhos, com o Sr. Pedro, dentro da sua casa, e... era muito... era... ainda agora... estamos a... Às vezes, quando se sai a conversa... É... investigados... Porque ele trabalhava sempre com essa gente, e com a gente que vinha de fora, de trabalhar, de onde vinha, nos repos de para lá... A falar português... Não falava na portuguesa, e... o Pedro era o que tinha que fazer o interpretamento com os portugueses, e chamava-no o Pedro, porque vinha o Pedro, que é brigada tal... Vinha o Pedro, que é brigada tal... E eles, pois queriam o Pedro, que é uma loucura, Sr. Pedro, Sr. Pedro... Claro, por tanto, eu me fico, quando vieram aqui a casa, era... era uma coisa seria... Quando entraram para dentro de casa, aquilo era... E sempre, Sr. Pedro, Sr. Pedro... Cheguem a vir a vê-lo daqui, de além do Mundo Federal, chegou a vir alguns homens a vê-lo aqui, para falar com ele, e estar com ele... ele era muito... e logo de fora, também passava igual, a hora mesmo aí, de Semembrir, de Salorim, dessa gente toda, ele sempre fez... nunca... não sabia ler, nem escrever, nem ele, nem eu, não frimava, e eu não frimava, o meu homem sempre frimava, mal frimava, mas frimava ele. Mas... eles eram sempre as coisas todas, as empreitadas que faziam, as obras e as coisas que faziam, tinha que ser o Pedro que tinha que fazer a outra. O que o Pedro diga, isso é o que se faz. O que o Pedro diga, isso é o que se faz. Estamos a falar de Portugal. Era sempre igual. Mas sei que não... era esse, mas ele já te diga, ele era uma coisa séria, ele era... era fora de si. E logo esteve aqui, muitos homens, esteve 14 anos, no cantão, nem em baixo, a trabalhar, trabalhou com toda a gente. no cantão... No cantão, tu pensava que foi, tu estive em 1971? Não... Eu... comecei... acho que... acho que começou as primeiras obras, as primeiras... minhas sonhas... foram lá para 1964, ou 1966. a minha irmã... Tinha dois homens americanos, quando começou o cantão. Ela nasceu em 1966, acho que começou em 1968, mas a medições, as primeiras tomas de contato, foi lá para 1966. Pois se pai via todos os homens de Catalunya a trabalhar a Rona, sempre via a trabalhar, e logo aquele homens, quando nasceu pequena, já disse, já não foi mais, já não foi mais. E a dois homens, ela quando começou o cantão, eu se pai desceu, e trabalhou aí, pois 14 homens, trabalhou aí. Houve muita desgracia aí. E ele começou nos primeiros, foram 700 pessoas, foi lá, e o meu pai estava, levando a 160 pessoas. O teu pai fez o número 8. Senta. Senta.